É isso aí pessoal, hoje, nessa quarta-feira, dia 2 de março, 2022, eu sei que o canal não fica parado, hoje visitamos a feira de animais de Campina Grande, e logo aqui na chegada da feira, a gente encontra a feira de animais, a parte de Vento Carvalho, vamos dar uma volta, conversar com o pessoal, fica por aí, você não esquece desse canal, chega se inscrevendo, deixando a sua mensagem lá nos comentários, deixe o seu like aí, que a gente vai lá e conversa um pouco com você, valeu pessoal, vamos conversar com a galera, pessoal, é logo aqui próximo, a BR-104, que liga os municípios de Queimada, a Campina Grande, o pessoal se reúna aqui, para vender os seus animais, os cavalos, vamos ver se a gente conversa um pouco aqui com o pessoal, com o esperanto aqui, bom dia amigão, o cabaquei, tu está vendendo esse cavalo? É uma égua, é uma égua, está vendendo? É uma égua de esteira, é de esteira, e está pedindo quanto nela? 2 mil, o dia que está, 2 mil, com sério e tudo? Cara, está no preço bom, está no preço bom, mas essa é nova ainda, 8 anos, então dá para correr alguns tempos ainda, aí, de esteira aqui, campeão, aí, a massinha, a massinha, vem de pé, volta a montagem, aí, vem de pé, o rapaz está no preço bom, com sério e tudo, uma cela dessa, conta quanto? 3 mil, né? Aí, só uma cela aí, custa quase o dinheiro da égua, aí, valeu campeão, vamos chegar por aqui, e aí pessoal, pode mostrar a vocês? Pode! Ô, tunagueta aí, é para vender, é novinho, é uma égua? É um podo. É um podo aí, bem novinho aí, bonitinho, mas, mas é massa, e o preço, o pessoal está querendo saber o preço. 10 mil. 10 mil, né? Que raça é esse? 4 mil. É 4 mil aí, ó. Ele chega a crescer mais, só tem 3 anos aí, ó. Amigão, se alguém quiser, você conhece da saada de cavalo, se alguém quiser encomendar, vocês encontram aí um podo, acaba treinar para ser especialista em, de vaquejada mesmo, é com vocês? Tem uns colegas da gente aí, tem uns colegas que tem, não pera? Ainda aí, você quer comprar um cavalo bom, um podo bom aí, ó. Procura o pessoal aqui da feira de cavalo de Campinangano, que o pessoal vai te dar dica, é bem macia daqui aí, quer chegar pertinho da câmera, né? Valeu você, campeão! Valeu! Valeu, aquele abraço a todos vocês! Vamos chegar mais por aqui. Bom dia, pode mostrar? Pode. Tá vendendo? Aí o casal, estamos querendo comprar? Olhando! Estamos olhando! Aí está certo aí. Aí, como é que muda? Os dois? Aí está certo aí, é legal, né? Hoje em dia a gente vê os casal andando por aí, passeando a montada de animais, né? E acha que vai dar para levar isso daqui? Estamos comendo aqui. É macio? É. E ele está pedindo quanto? Cinco e quinhentos. Cinco e quinhentos, né? E você já mudou de preço? Ainda não. Ainda não, né? Mas esse é de sela, é um macio, né? É um pouquinho aqui. É novinho ainda, né? Valeu aí, boas compras aí para vocês, né? E dá para sair negócio, não vai sair? Vamos ver se sai. Sou filho seu? É, eu mudei. É? Mas você também já monta também? Já. Aí está certo. Aí está certo aí, compra quem quiser agradar, né? Aí está certo aí. Mas macio, macio, macio. Bom dia, amigão. Vamos chegar por aqui, ó. E aí, é seu? É seu? É seu? É seu, caminhão? Aí, cavalo aí já selado aí. Vamos ver se a gente conversa aí com o pessoal. Bom dia, o pessoal chegando. Bom dia a todos vocês. Eu sou o Paulo do canal. Não fique parado. Estou mostrando aquilo que se tem de bom na nossa gente. Não pode passar muito perto daqui. Vai que a gente recebe aqui uma parada, né? Está com um cavalo bom, hein? Bom dia, amigão. É um cababão, cara. É um cavalo ou uma égua? É um cavalo. É um cavalo, né? É um cavalo, né? Esse aqui está bonito, hein? Compra aí um cavalo. Aí, um cavalo bom. Esse aqui é para pedir para atleta. Os caras eu vende barato esse carro. Cinco mil quanto? Cinco mil quanto? Esse é de vaqueado, né? Esse é de esteira ou de... É de puxar. É de puxar. Aí, bem macio, né? Quantos anos tem? O cara está na faixa de uns oito anos atrás. Novo é novo, não. E está num preço bom, hein? Você sempre tem alguém que quer comprar um cavalo bom? Vai. Sempre está aqui na feira. É, sempre está na feira. Veja só, pessoal. Tem mais ou só está com esse? Não, eu tenho mais. Mas agora em casa, estou em casa. Esse é com o município seu ou é... É, é possível. E você também treina o cavalo? Treina. Se alguém compra um cavalo, um couro de novo aí, assim, Eu quero botar como o cavalo está... É. E dar uma espassada bom nele. É com você, né? A gente também. Como é seu nome? Edmilson. Edmilson. Edmilson tinha conhecido bastante aqui. Valeu, senhor Edmilson. De toda hora. Obrigado. Boa-feira, campeão. Boa-feira aí para vocês. Vamos dar mais aquela volta. A gente está aí. Vamos chegar. Vamos descer mais um motor aqui. Tem muita diferença. Os animais. Aqui tem mais. Bom dia, amigão. Bom dia. É seu? É. Aí está certo. Está custando quanto esse burro? Mil conto. Mil conto, né? Esse é de carga? De carga, de cela, de cavalo. Mansinho, né? É. E aqueles ali, esse teu também? Aí está certo. Tem a partir de quatro. Quanto é que tem esse cavalo aí? Isso é uma regra? É, uma regra. Está quanto? Quatro mil. Quatro mil. Esse daqui é novinho, né? É, vem ao vinho. Tudo novinho aqui, né? Rapaz, esse é de vaquejada aí? É, aí. É de esteira ou de puxar? De puxar. De puxar, né? Mansinho, mansinho, mansinho. É mansinho, mansinho. Na verdade é uma ego, né? Então. É daí, pessoal. Tu sempre vende por aqui? Vende. Tu é de onde? De Aurobó, é? Aurobó. Cadê teu pai? Está por aí? Está por aí. Valeu, campeão. Valeu. Queira abraço, cara. Um abraço aí para o pessoal de Aurobó. E aí, se quiser comentar aí traz, né? Então. Aí, rapaz. Aí está certo. Valeu, valeu parceiro. Vamos dar mais aquela volta por aqui. O rapaz ali está com um cavalo ali à vontade. Vamos ver se a gente consegue falar com ele. Bom dia, amigão. Bom dia, amigão. Cara, é para vender isso daí? É não. É não, né? Isso é para o seu trabalho. É uma égua? É. É mansinha? Não, está amassando agora. Está amassando agora? Inclusive, certo. E é? E você é que faz esse treinamento também? Se alguém comprou um cavalo aí novo, né? Um poder que é... Que alguém amasse, você faz esse serviço? Passa. Não, eu faço como eu tenho amigo comigo que faz isso. E é, galera. E quanto é que custa mais ou menos para fazer esse trabalho? 800. 800. Depende da amizade também. Depende da amizade, né? E passa quantos dias fazendo esse serviço? Esse trabalho? Passa um serviço, mano. Se ele for o bravo não tem problema? Não. O bravo não tem problema. Eita! A gente vai perguntar as técnicas que você faz isso, mas é um trabalho bem feito aí. Alguns dias vocês fazem, né? Mas tem que trabalhar muitos dias no chão primeiro para poder mudar. E é, cara? Quando está pronto. Quando está pronto? Mas já chegou a levar a custona aí? Já. Já. Como é seu nome? Roberto. Roberto aí, hein? Valeu, seu Roberto. Aí está aí, pessoal. Está bem mocinho, é? Bem mocinho aí. Bom dia, amigão. Esse é para vender. Esse também está só aqui. É só para vender. É só para vender. É uma égua. É um cavalo. É um cavalo e grande, né? Que raça é esse? Rapaz? É só uma raça. É uma raça não. Não, não é? É mesmo mocinho. É. É mocinho todo, hein? Mas esse é de vaquejada? Hein? Da as carreirinhas. Da as carreirinhas. E você também? Não. Não, não é? Vai empresta aí para alguém dar as carreiras. Valeu. Valeu, campeão. Queira abraça você, cara. E aí? Rapaz aqui, ó. Esse é cavalo apropriado aí para carroça, né amigão? É para os dois. É para os dois. Selo e carroça. É, cara. E é mocinho, né? É uma égua. Está custando quanto? 3 mil. 3 mil a... Com tudo? É. Já entrega logo tudo. Vamos pegar só carroça em casa. Ah, já entrega logo tudo. Aí está certo. Valeu, valeu, campeão. E vocês? Estamos comprando ou dando uma olhada? Estamos dando uma olhada aqui, né? Dando uma olhada, né? Mas se tiver um precinho animal bom, vocês morrem. Aí, é. Tiveram uma oportunidade aí, né? Se surgir, cai para dentro. Vocês são de onde? De aroelos. Ah, de aroelos. Valeu, campeão. Olha só o tamanho dessa jumenta aqui. Eu acho que é a jumenta, né? Qual é o tamanho dele para vender não? É isso aí, pessoal. Essa é a fena de cavalo, de campina grande. É seu, amigão? Todo dia. É a jumenta? É a jumenta. Está custando quanto? 1.500. 1.500? Mas é grande aí, hein? Essa daqui pode cruzar para reprodução. Essa aí é. Essa aí é praga. Já tem dois minutos. Aí está certo. Está aí, ó. Pessoal, terminando aqui o vídeo, a gente encontrou o nosso amigo cara aí do canal. Hoje ela nas Paraíba. Bom dia, Carlos. E aí, meu amigo, belezinha? E aí, cara? Não fique parado. Não fique parado. Não fique parado aí não, pessoal. Aperta o dedo aí, ativa o sininho e se inscreve aí no canal. Não fique parado. É isso aí. É isso aí. Prazer, cara. Mais uma vez, é um prazer encontrar você aqui na Feira do Gado de Campina Grande. Valeu, rapaz. Feira do Gado aqui, quando você fala em Feira do Gado, aí você fala, Carlos. As coisas da Paraíba. Coisas da Paraíba. Valeu, campeão. Tamo junto, abraço. Valeu. Valeu, amigo. Prazer. É isso aí, campeão. É isso aí, pessoal. Agradecemos a todos vocês. Valeu, aquele abraço.